Eu estava viajando de Campinas para Belo Horizonte, eu entrei no avião e sempre que eu entro no avião pela manhã eu durmo rápido, eu entrei no avião e já peguei no sol. Quando eu estava dormindo no avião, uma aeromoça, ela foi servir refrigerante para a pessoa que estava ao meu lado, mas antes ela balançou bastante a garrafa, então quando ela abriu o refrigerante, aquilo explodiu e o refrigerante, como chuva, caiu só em mim. Eu acordei assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, está chovendo, está chovendo, está chovendo dentro do avião, certo? E aí a aeromoça toda apavorada diz, me perdoe, me desculpe meu senhor, o que você faria no meu lugar? O que você faria no meu lugar? Eu fui estimulado, eu fui provocado, fui instigado, eu tenho que dar uma resposta, é aí que você aperta a tecla chamada pausa. Bom dia, minha filha querida, meu filho querido, bom dia família dos implantadores da cultura do reino de Deus. Como lidar com a raiva? Como lidar com a raiva? Preste atenção, todos nós em algum momento temos que lidar com a raiva e não há nenhuma anormalidade aí, ter raiva. Até porque a Bíblia fala sobre isso. Efésios capítulo 4, verso de número 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Verso 27. Nem deis lugar ao diabo. Verso 30. Eu quero dar aqui 15 dicas sobre como lidar com a raiva. Fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar através destes conselhos. Através destes conselhos. As emoções raivosas tornam-se problemáticas quando são sentidas com muita frequência ou intensidade, ou quando são expressas de maneira prejudicial. Muita raiva pode afetar você física, mental e socialmente. As estratégias de gerenciamento da raiva visam ajudá-lo a descobrir maneiras saudáveis de reduzir e expressar seus sentimentos. Em resumo, sentir raiva é normal. O que não é normal é quando você lida com a raiva da forma errada. Ah, se eu pudesse sentar à mesa agora com todos os maridos e esposas de todo o Brasil para falar sobre isso. A primeira dica para você lidar bem com a raiva. Respire fundo. Quando você estiver com muita raiva, respire fundo. Olha só. Sete benefícios da boa respiração. É algo tão simples e tão fácil, porém, nem todos param para refletir sobre os benefícios da boa respiração. Primeiro, alívio da ansiedade e estresse. Segundo, melhora o funcionamento dos intestinos e da digestão. Terceiro, melhora do metabolismo celular. Quarto, melhora da capacidade pulmonar. Quinto benefício da boa respiração. O coração fica menos estressado e a pressão arterial fica mais equilibrada. Sexto benefício da boa respiração. A eliminação de radicais livres, pele mais jovem e saudável. Sétimo e último benefício, controle do peso corporal. Então, no momento em que você estiver com raiva, respire fundo. Respire fundo. Segundo, conte até 10. Conte até 10. Sempre que eu ensino sobre inteligência emocional, eu faço um desenho mental. Olha, eu faço um desenho mental. Imagine, aqui está você, certo? Sendo estimulado por uma outra pessoa que pode ser seu cônjuge, seu filho, seu pai, seu patrão, seu sogro, sua sogra. Então, você está sendo estimulado e você precisa dar uma resposta. Estímulo e resposta. Só que, entre o estímulo e a resposta, existe um espaço onde você precisa criar uma tecla chamada pausa. Qual é o nome da tecla? Pausa. Então, quando você for provocado, instigado, estimulado, antes de dar a resposta, você vai clicar nessa tecla chamada pausa. Você vai clicar nessa tecla chamada pausa. Aí você vai contar até 10 orando. Deixa eu contar para vocês aqui algumas experiências que aconteceu comigo. São experiências minhas. Eu estava viajando de Campinas para Belo Horizonte. Eu entrei no avião e sempre que eu entro no avião pela manhã, eu durmo rápido. Eu entrei no avião e já peguei no sol. Quando eu estava dormindo no avião, uma aeromoça, ela foi servir refrigerante para a pessoa que estava ao meu lado. Mas antes ela balançou bastante a garrafa. Então, quando ela abriu o refrigerante, aquilo explodiu. E o refrigerante, como chuva, caiu só em mim. Eu acordei assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, está chovendo, está chovendo, está chovendo. Está chovendo dentro do avião, certo? E aí a aeromoça, toda apavorada, disse, me perdoe, me desculpe, meu Senhor. O que você faria no meu lugar? O que você faria no meu lugar? Eu fui estimulado, eu fui provocado, fui instigado. Eu tenho que dar uma resposta. É aí que você aperta a tecla chamada pausa. Uma outra vez, um comissário de bordo foi me servir um café e ele tropeçou e derramou o café na minha calça. E aquele café estava muito quente. Sem contar que eu parecia que eu tinha feito xixi na calça, não é? E ele ficou apavorado. Meu Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa. O Senhor quer que quando chegar lá no lugar de destino, no nosso destino, eu mande lavar para o Senhor a calça e tal? O que você faz nessa hora? Você aperta a tecla chamada pausa. Eu estava num restaurante e o garçom veio me servir batata doce caramelada. Ele também tropeçou e derramou aquele caldo no meu terno, novinho. E aí o que você faz? Você aperta a tecla chamada pausa, respira fundo. Aí você conta até dez. Orando, tá? Um, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Dois, quem não erra? Três, eu carrego o nome. E é o nome de Jesus. E esse nome não pode ser envergonhado. Quatro, quem carrega o céu, não deixa as marcas do inferno por onde passa. Cinco, ó Espírito Santo, dá-me da tua graça. Sexto, perdoando uns aos outros como Deus em Cristo vos perdoou. Você vai contando até dez e orando. Gente, quando você chega no dez, seu coração já serenou, certo? Você já desarmou o seu sistema de violência e a sua resposta vai ser branda. E a Bíblia diz que a resposta branda desvia o furor. Então, a primeira dica, respira fundo. A segunda dica é, conte até dez, orando. Clique na tecla chamada pausa. Terceira dica para você lidar bem com a raiva. Mova o seu corpo. Vá passear. Saia do território do problema, da tensão, do estresse, da provocação. Peça licença. Dá licença, eu preciso dar uma respirada, eu preciso pensar, eu preciso refletir. Eu gostaria de não responder agora. Eu não estou emocionalmente num momento bom. Então, dá licença, por favor. Eu preciso dar uma saída. Saia do ambiente, do estresse, da tensão, da provocação. Isso faz uma diferença enorme. Bom, quarta dica. Repita uma frase. Quando você sair do ambiente, der uma respirada, contar até dez, repita uma frase. O Espírito Santo está no controle da minha vida. Repita. O Espírito Santo está no controle da minha vida. Repita de novo. O Espírito Santo está no controle da minha vida. Isso é poderoso, gente. Isso é extraordinário. Isso é poderoso. O Espírito Santo está no controle da minha vida. Ou você pode perguntar para você mesmo. No meu lugar, o que faria Jesus? No meu lugar, o que faria Jesus? Uma outra técnica também, muito legal, é crie um escape mental. Como assim, Josué? Criar um escape mental. Pense em algo positivo e agradável. Você já se retirou? De repente, você foi no banheiro, ou então você está no jardim, ou você está na varanda, você deu uma volta no quarteirão. Então, pense em algo positivo ou agradável. Um passeio que você fez, ou vai fazer. Um almoço da sua preferência. Imagine um lugar que você gosta muito. Crie um escape mental. Pense em algo positivo, algo interessante. Pense em algo agradável. Isso é poderoso para te colocar num estado rico de recursos, num momento de ira, de raiva. A sexta dica. Ouça uma música boa. Ouça um louvor. Ouça um louvor. Você sabia que a música acalma a alma? Ouça um hino de adoração, uma música instrumental. Sabe, eu gosto muito de... Eu sou muito musical, tá? Eu gosto muito. Então, ouvir uma boa música, um louvor de adoração ao Senhor, acalma a alma. A sétima dica para você lidar bem com a raiva, com a ira. Faça uma pausa para refletir e não pré-julgar. Faça uma pausa para refletir e não pré-julgar. O maior inimigo da mansidão é a precipitação. E se você me pergunta, Josué, por que eu não devo me precipitar fazendo um pré-julgamento? Porque por trás, muitas vezes, de algumas atitudes, ações e reações, existe uma história. Existe uma história. Muitas vezes, aquela pessoa com a qual você está tendo um momento de tensão, está com a filha doente em casa, o pai faleceu, a esposa está desempregada, sei lá. De repente, a pessoa está simplesmente vivendo um momento onde ela perdeu o equilíbrio, o controle, a paz. Por trás de cada reação, existe uma história. Existe uma verdade que a gente não conhece. Por isso que ser empático é se colocar no lugar do outro para entender a partir do olhar do outro, do coração do outro. Então, escute, faça isso. Faça uma pausa para refletir e não pré-julgar. Faça uma pausa para, por um momento, se colocar no lugar do outro, para tentar entender o que se passa no coração do outro, o que se passa com o outro. Antes de eu falar sobre a oitava dica de como você deve lidar com a raiva, com a ira, eu quero muito que você se inscreva no meu canal. Você quer me ajudar a levar esta mensagem para mais longe? Você quer me ajudar a alcançar mais pessoas? Você quer me ajudar a ministrar a mais famílias e casais? Então, se inscreva no meu canal. É muito importante que você se inscreva. Você não vai demorar mais do que 10 segundos para se inscrever no meu canal e para ativar o sininho e também dar o seu like. Então, você se inscreve, ativa o sininho. Por que é importante você ativar o sininho para você receber as notificações de todos os vídeos que eu posto aqui para abençoar a sua vida? Você pode se inscrever? Mais de 40% das pessoas que passam por aqui não são inscritas. E talvez você não tenha noção do quanto é importante para nós você se inscrever. Então, se inscreva no meu canal, ativa o sininho aí, também dá o seu like e assim nós vamos alcançar milhares e milhares de pessoas. E eu também quero convidar você para participar de um dos nossos eventos. Nós temos SOS Casamento, Celebrando o Casamento, Encontro de Mulheres, Encontro de Casais, Mentoria para Pastores. Tudo isso nesse WhatsApp aí, ok? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Mas agora, agora a prioridade é você se inscrever no meu canal. Vamos continuar. Oitava dica para você lidar bem com a raiva. Sorrir. Rir provoca relaxamento e produz neurotransmissores do bem-estar. É. Sorrir, você contrai menos nervos da face, por isso retardo o envelhecimento. Rir coloca você num estado emocional rico de recursos. Então, sorria. Nona dica para você lidar bem com a raiva, com a ira. Pratique a gratidão. Isso aqui é poderoso. Pratique a gratidão. Faça uma lista mental de tudo que você deve ser grato. Tá? Quer ver uma coisa? Quando você estiver com muita ira, com muita raiva, vá para o quintal, vá para a varanda, vá para o banheiro e comece a agradecer. Senhor, eu te agradeço por esta noite. Eu te agradeço pela manhã. Eu te agradeço pelo almoço, pelo jantar, pelo café, pela água. Eu te agradeço pela minha saúde. Eu te agradeço pela minha família. Eu te agradeço pelo meu casamento, pela minha esposa. Eu te agradeço pelos mínimos detalhes da sua providência. Eu te agradeço, Senhor, por tudo. Porque eu posso enxergar, porque eu posso falar, eu posso ouvir, eu posso sentir. Eu te agradeço, Senhor. Na medida em que você vai praticando a gratidão, você vai entrando num estado rico de recursos emocionalmente falando. E isso muda tudo. Na hora da ira, na hora da raiva. Então, pratique a gratidão. O décimo conselho, a décima dica para você lidar bem com a raiva é pratique o perdão. Isso mesmo, pratique o perdão. Perdoar significa vencer o mal com golpes de bondade. Perdoar não é esquecer, mas é não sentir mais a dor da lembrança. Perdoar é fazer com o outro o que o Senhor faz com a gente todos os dias. Pratique o perdão. Eu me lembro que um dia eu iria viajar com a minha esposa no dia posterior. Aí eu disse para ela, eu perguntei para ela, Rose, qual é o aeroporto? Ela disse, vou dar uma olhadinha aqui. Ela deu uma olhada e falou, Josué, amanhã nós vamos viajar a partir do aeroporto de Viracopos, em Campinas. Que horas? Aí ela falou, tipo, oito e meia. Falei, ok, então vamos sair de casa umas cinco e meia, seis horas. Saímos bem cedo e fomos para o aeroporto. Quando lá chegamos, antes de ir para o balcão da empresa aérea, eu disse, Rose, confirma para mim aí o horário e a empresa. Quando ela olhou, ela disse, jô do céu. Não é Viracopos, não é Campinas. É Guarulhos. É o aeroporto de Guarulhos. Olha só, perdemos então o voo. Perdemos o voo. Vamos ter que comprar uma outra passagem para sair daqui de Viracopos. Essa é uma hora, olha, bem cedo. Nós acordamos cinco horas da manhã, sei lá, cinco e meia. Bem cedo você não está com aquele humor maravilhoso, não é? Mas essa é uma hora em que você tem que apertar a tecla chamada pausa, contar até dez, respirar fundo e conversar com você mesmo. Quem não erra? Quem não erra? E aí praticar o perdão. Perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Quando você pratica o perdão, já muda tudo. Quando você pratica o perdão, já muda tudo. Então, se você quer lidar bem com a raiva, você tem que aprender a praticar o perdão. Então, a décima primeira dica, pense antes de falar. Porque quem fala sem pensar, na hora da ira, da raiva, fere, machuca, afasta, perde muito. Por isso que enquanto você conta até dez, dá tempo de você pensar antes de falar. Alguém disse que quem fala o que quer, ouve o que não quer. Agora, quem pensa antes de falar, fala com sabedoria. Fala da forma correta. Décima primeira dica, pense antes de falar. Décima segunda dica, reconheça os sinais de alerta. É isso mesmo, reconheça os sinais de alerta. Pense nos sinais físicos de raiva. Talvez seu coração bate mais rápido, o seu rosto esteja quente. Ou talvez você comece a cerrar os punhos. Você também pode perceber algumas alterações cognitivas. Talvez sua mente acelere, ou você comece a ver de uma outra cor. Ao reconhecer seus sinais de alerta, você tem a oportunidade de tomar medidas imediatas para evitar que você faça ou diga coisas que criam problemas ainda maiores em sua vida. Descubra a causa da sua raiva. Aquilo que você não identifica, você não modifica. Quando você não descobre a causa, você só trata os efeitos e o problema continua lá. Se você adquiriu o hábito de perder a paciência, pode ser útil fazer um balanço das coisas que provocam sua ira. Filas longas. Engarrafamentos. Comentário sarcástico de um amigo ou cônjuge. Estar cansado demais são apenas algumas coisas que podem encurtar-se o fusível. Isso não quer dizer que você deva culpar as pessoas ou as circunstâncias externas por sua incapacidade de manter a calma. Mas entender as coisas que desencadeiam sua raiva pode ajudá-lo a planejar adequadamente. Então, descubra a causa da sua raiva. Escreva. Ao descobrir as causas da ira, escreva. Tenha um diário quando você está realmente fazendo um exercício de inteligência emocional. Escreva para que você se antecipe a esse sentimento. Monte um plano para não permitir que esses gatilhos sejam disparados. Provando ou provocando a sua raiva. Ore. É a última dica. O último conselho. Ore. Ore todos os dias. Pedindo para que Deus lhe dê sabedoria. Para que você seja uma pessoa mansa. Mansidão significa ter as rédeas das emoções sob controle. A Bíblia diz, bem-aventurados os mansos. Ou seja, não é possível você ser feliz na sua relação de casal de família se você não praticar a mansidão. Como vai o seu nível de irritabilidade? Como vai o seu senso de humor? Preste atenção. Você usa o martelo para matar o mosquito na cabeça do outro? Escute. Você explode por qualquer motivo. Como vai o seu nível de irritabilidade? Você sabe lidar bem com a raiva? Olha o que a Bíblia diz. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Depois pacífica. Amável. Compreensiva. Cheia de misericórdia e de bons frutos. Imparcial e sincera. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura e depois pacífica. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Mas antes, eu quero que você coloque um pedido de oração aqui relacionado àquilo que nós tratamos. Se você quer praticar a mansidão e trabalhar com a sua raiva de uma forma inteligente, escreve aqui o seu pedido de oração. Talvez você não vai pedir para você, mas para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão, para a sua irmã. Eu quero que você coloque aqui um pedido de oração para nós orarmos juntos neste sentido. Vamos orar. Pai, esse é um assunto muito importante. E é tão importante que a tua palavra nos diz assim. Não acompanhes o iracundo, uma pessoa irada, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas suas veredas e tomes um laço para a sua alma. Provérbios 22, 24 e 25. A tua palavra diz que bem-aventurados são os mansos, os que têm autocontrole, os que sabem lidar bem com a sua raiva, com a sua ira. Ah, meu Senhor, tudo o que eu te peço hoje é que o Senhor trabalhe na vida de cada homem, de cada mulher, de cada casal, de cada família. Quantas pessoas que estão orando comigo e que têm muita dificuldade, com frequência eu ouço que o homem quebra as coisas em casa, a mulher agride o homem. Quantas vezes eu ouço que as pessoas estão perdendo completamente o controle por falta de submissão ao governo do Espírito Santo. Senhor, faz aquilo que só o Senhor sabe e pode fazer nesta vida e que esta palavra, Senhor, entre no coração de todos. Que essa palavra faça uma grande diferença na vida de todos, Pai, na vida de todos. Pai, eu peço que seja assim, a tua bênção, dá um coração sereno, dá um coração tranquilo, dá um coração manso, trabalha nesta área, que nunca mais esta pessoa seja a mesma. No nome de Jesus, amém e amém. Eu quero que você guarde esta frase, quem carrega o céu, não deixa as marcas do inferno por onde passa. Deus abençoe você, agora não perca por nada a reflexão de amanhã. Vamos continuar nesta jornada, casamento, construindo para não cair. Um beijo no seu coração. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Nos vemos amanhã.